Hoje eu vim trazer, né, uma sugestão aí de salada, como vocês sabem, né, pra quem tá, acompanha, né, aqui o canal, sabe que eu tô tentando fazer dieta, né, fazer uma reeducação alimentar, então eu resolvi ligar a câmera e compartilhar com vocês como que eu preparo a minha salada. Eu não sei se realmente é esse nome, né, de salada tropical, eu não sei se dá o nome de mix de saladas, mas enfim, isso aí ficou a critério de vocês, o nome que vocês queiram dar. Se vocês quiserem deixar aqui embaixo nos comentários qual é o nome que vocês dão a esse tipo de salada, eu vou amar saber, assim eu vou poder pronunciar depois, né, o nome correto, o nome certo. E espero muito que vocês gostem dessa dica, eu adoro essa salada, eu uso bastante aqui na minha casa, mesmo quando eu não estou fazendo, tentando fazer dieta, né, eu costumo usar bastante saladas, né, tipos de salada. Se vocês gostarem também desse vídeo, não deixem de dar um likezinho aí, que assim eu vou ter uma ideia, né, que vocês gostem de vídeos como esse, e vou poder trazer mais pratos como esse, né, de salada pra vocês. Espero muito que vocês gostem, né, dessa dica e bora lá conferir, galera. Gente, então, eu comprei o alface crespo, né, é aqueles alface, o alface crespo é aqueles alface que tem essas trabalhezinhas assim na pontinha dele, trabalhadinho com essas ondulações, esse é o alface crespo. Comprei rúcula, gente, que eu amo rúcula na salada, eu acho que dá um toque bem a mais na salada. Tem o pepino, salaminho, azeitona, manga, eu comprei, só não sei o nome, gente, eu acho que é a Thompson, né, que é aquelas mangas sem... que não deixa aqueles fiapinhos na boca, que fica entre os dentes, eu acho que é a Thompson. Se não for, gente, vocês me corrijam, deixa aqui embaixo nos comentários, mas eu acho que é a Thompson mesmo, que não deixa aqueles fiapinhos, né, que atrapalham na hora do corte, aí ela é bem durinha, então ela é boa mesmo pra salada. Queijo branco, eu só tinha aqui em casa esse tomate, mas se você tiver tomate cereja, né, aqueles tomatinhos, eu acho que dá um toque bem a mais na salada, enfeita até mais, decora, né, deixa mais atrativo, mas no momento eu tô sem, então eu vou fazer com esse mesmo. Já adiantei, gente, já ralei a cenoura, cortei, né, a cenoura assim, já cozinhei também. Se você gostar dela crua, às vezes eu faço também a mesma salada com a cenoura crua, então eu ralo bem fininha, sabe, naquele ralador que tem um modo bem fininho, eu acho que também fica bem gostosa a salada. E tenho aqui o palmito, né, já cortado, já fatiado em rodelas. E pra incrementar, eu não costumo botar na salada, eu boto a parte num potinho, esse molho para saladas, ele é de mostarda e mel, então eu gosto de botar a parte pra quem quiser, né, colocar ao lado assim, só pra dar aquele saborzinho. Agora é só você arrumar, eu vou lavar aqui, daqui a pouco eu vou mostrando como é que eu vou montando a minha salada. Lavei já a alface, deixei já picado o queijo, o pepino, o tomate e cortei a manga. Como uma porção pequena, só pra eu e Dinho, e não fiz numa travessa maior, mas aí vocês podem colocar numa travessa maior, a quantidade que vocês acharem necessário. Não vou usar a manga toda, olha, vocês veem que sobrou até um pedacinho ali. Vocês podem cortar, deixar cortadinho, né, a sua alface picadinha, ou vocês podem também deixar ela inteira. Eu vou deixar inteira porque aqui em casa a preferência de Dinho é o alface inteiro, mas eu prefiro picadinho, gente, então isso aí é a critério de cada um. E vocês vão arrumando, né, no seu travesso, no seu prato, então vocês vão decorando até ficar bem farto, né, de alface, até ficar bem cheinha, até cobrir o prato todo, olha. Vocês vão arrumando assim, até vocês verem que não dá mais pra ver o prato. Então, agora eu vou colocar a rúcula, olha, você vê que cobriu todo o prato, né, toda a travessa, não dá pra ver nada, deixa eu afastar um pouco pra vocês perceberem, tá vendo? A gente aqui tampou bastante. Agora vocês vão arrumando a rúcula, né, como também eu que gosto muito de rúcula, então eu não coloquei a rúcula toda assim, então eu boto mais pra um lado só, que é onde que eu vou pegar, né, mas vocês procuram intercalar entre as folhas, só pra sobressair. Ó, vocês vão enfiando assim nesses pedacinhos, olha, que aí vai dando umas texturas, né, diferentes. Vai fazendo uma brincadeira com... Aí, agora que ficou assim, vocês podem colocar tomate. Eu costumo tirar semente, não sei se vocês tiram. Costumo tirar semente porque aqui em casa ninguém gosta de comer a semente. Vocês vão montando. Vamos colocando o que é da preferência, né, de cada casa, né, de cada um de vocês. Agora eu vou colocar o salame. Agora eu boto o queijo, né. Eu costumo falar que ela é tropical, gente, porque eu acho que ela é tão coloridinha, né, por isso que eu falo que é uma salada tropical, mas eu não sei se ela é esse nome, não. Aí vocês podem dar o nome que vocês acharem melhor aí, o nome que vocês quiserem, porque eu confesso pra vocês que eu não sei te dizer se é bem esse o nome, tá? Agora eu vou pegar as cenouras. Só esse colorido, né, da cenoura já dá até vontade de comer, assim. Olha, eu tô procurando eu tampar onde tem algum buraquinho, assim, que dê pra ver o... E por último, a manga, gente, que vocês podem colocar... Eu cortei até dois modelos, olha. Eu cortei... Por último não, gente, eu coloquei a manga assim, cortei compridinha, que aí vocês podem vir colocando assim, ou vocês também podem cortar ela em cubinho. Isso aí fica a critério de vocês. Quer ver em cubinho? Eu também peguei, cortei umas aqui em cubinho pra vocês verem em cubinho como é que fica. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não queria em tirinhas, eu prefiro em cubinhos, que eu acho que em cubinho fica mais bonito. Isso aí é de acordo com cada casa, né? Eu acho que eu teria que passar até pra uma travessa maior, gente, porque olha como é que ela está ficando. Olha, tá vendo? Agora eu vou colocar o palmito, olha. E azeitona. E ficou assim a minha salada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu disse, não deixe de dar um likezinho, que ajuda muito na divulgação do canal. E assim é um modo de eu avaliar, saber se vocês querem que eu grave mais vídeos como esse. E quem não é inscrito, não deixe de se inscrever, gente, pra fazer parte da nossa família. Um grande beijo, gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!